Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera saiu hoje alguns Fortbytes para fechar quase, faltam só dois fechadinhos aqui Mas vamos lá, eu sei o nome desse Fortbyte aqui, eu não sei não, ah 31 ta Seguinte olha, vou mostrar para vocês onde fica o Fortbyte número 27 É um vídeo bem rapidinho porque ele já diz né, encontrado em algum lugar no local A4 do mapa Bom, vamos jogar na equipe tumulto e no lugar A4 do mapa, é A4 do mapa, não tem muito o que conversar não Assim que quando a gente voltar eu volto e vamos jogar na equipe tumulto Assim que quando a gente voltar não, assim que quando a gente decolar eu volto E a equipe tumulto é sempre mais fácil, vamos lá, A4 Muito bem, muito bem, estamos decolando e já saímos do lugar correto do mapa e o A4 ta aqui Pô, já tem que pular já, o A4 ta aqui ó, em algum lugar do A4 Bom, como tem muito mar, deve ser, vamos botar no meio do A4 aqui, vamos tentar descobrir Eu não sei onde fica exatamente na localização Ainda estou doente, tem que ficar cortando aqui o áudio que estou torcendo muito Mas A4 é A4 ó, aqui é A4, agora vamos ver onde é que fica Ah, ta ali já, mas aqui em cima da pra ver Ah, esse aqui foi muito fácil Esse aqui foi só para a gente poder... Aí, 27, A4 Show de bola, muito fácil galera, muito fácil, dá para vir do alto Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like Esse vídeo tem menos de 1 minuto se bobear Valeu, até o próximo vídeo, até a sua audiência Se inscreva no canal, me siga no Twitter e nas redes sociais Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau, ikuto... E aí 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 O que é isso?